Estou tendo a alegria hoje de reencontrar o Zé Alfredo. Veio aqui até Brasília fazer essa visita. Nós gravamos hoje aqui um vídeo sobre o nosso Brasil, que é a razão de ser da nossa luta. Nosso Brasil, povo trabalhador. E quero mandar uma mensagem de luta, resistência e combate para os companheiros e companheiras da Rede PT. Resistência aos golpistas, combate as reformas neoliberais e luta em defesa do Lula, do seu direito de ser candidato e para retomar o governo do Brasil e o projeto nosso de desenvolvimento nacional. Um abraço a todos. Minha alegria de estar hoje aqui, quero repetir com o Zé Alfredo, de estar falando com vocês. Podem contar comigo. Se pudesse, eu teria já visitado Ribeirão Preto, visitado a região, visitado os companheiros, os companheiros, os amigos e amigas que tenho muitos aí, família que tenho aí. Mas, infelizmente, estou, por causa da tornezeleira eletrônica, restrito ao Distrito Federal. Mas posso sempre conversar com vocês por videoconferência, posso conversar pelo WhatsApp, estou às ordens e podem contar comigo nessa luta. A luta agora é para impedir a prisão do Lula e garantir o seu direito de ser candidato. E a luta será sempre para unir todas as forças políticas, democráticas, antigolpistas e que defendem a soberania nacional e defendem os interesses das classes trabalhadoras. PT, PDT, PCdoB, PSOL, PSB, as forças políticas sociais que são importantíssimas, seja o MST, o MTST, seja a CUT, seja a CONTAG, o Levante, a Consulta, seja a Rede, PT. Todos aqueles que se reúnem e lutam pelo Brasil que nós defendemos. Um grande abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.